A exposição de presépios foi realizada no Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema. As 128 peças pertencem a uma coleção de Conceição Medeiros, que é professora aposentada e faz parte da Pastoral da Pessoa Idosa e do Conselho de Leigos, em Imperatriz. Com o tema Cuidar da Natureza – Alegra o Menino Jesus, a exposição será realizada em Caxias e Imperatriz. Esse ano a gente implementou com essa exposição de Dona Conceição, que vem de Imperatriz, exatamente por isso. É uma exposição chamada Mimo de Francisco. Aqui no Centro São Francisco, tudo a ver com ecologia. Então a gente fez um trabalho bem voltado para a ecologia e vários presépios, como vocês estão vendo por aí, tem muito artesanal. O Natal Ecológico quer exatamente aproveitar o material reciclável para fazer as peças de Natal artesanal. Então a gente implementou exatamente com essas peças de presépios, que são a representatividade maior do nosso Natal. Tudo começou porque, numa brincadeira de amigo invisível, eu ganhei um texto muito bonito e eu guardei. Depois ganhei outro e outro. Quando eu tinha cinco textos, aí eu pensei, vou fazer uma coleção de textos. Junto com isso, eu já tinha o meu presépio, que eu armava há muito tempo na minha casa. E foram surgindo alguns. Daí já tem 15 anos que eu faço lá em Imperatriz, todo ano a exposição. Todas as duas cresceram e agora eu faço em maio a de terço e em dezembro a de presépio. Aqui são presépios de diversos tipos, tamanhos, cores, de 21 países e quatro continentes, que resgatam o verdadeiro sentido do Natal, por meio do símbolo máximo da festa, que é o Menino Jesus, retratado de diversas formas. O ponto máximo de um presépio é a imagem do Menino Jesus. Então o que nós estamos vendo aqui no Centro Social São Francisco, a pedida da Dona Júlia, está aqui exposto um dos maiores presépios que a gente vê no estado do Maranhão e do Nordeste como um todo. A exposição também será levada neste domingo para a Igreja de São Benedito, ao lado da Feirinha da Gente. Já nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, será a vez de Imperatriz. Gente, vocês podem ter árvore de Natal, pode ter bola, pode ter Papai Noel, mas não esqueçam de ter sempre na sua casa o símbolo verdadeiro do Natal, que é o presépio. Maria, José e o Menino Jesus.